Boas pessoal, daqui o D-Lake Boys a trazer luz ao vazio do teu dia. Antes do vídeo começar, deixem o vosso like, subscrevam, aquelas cenas todas fixas e vamos entrar no vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau 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 Tchau